Música Alô, alô, rapazes e raposas! Mais uma vez estou aqui o Mr. T e estamos aqui no Chateando. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, sobre um universo que é bem específico para a cultura nerd, cultura geek, igual o Ticão, né, ô Ticão? Então é adepto à cultura... como é que é? Cultura geek. Cultura geek, eu sou um entusiasta da cultura geek, tá ligado? Exatamente. Eu não entendo muito, mas eu sou um entusiasta da cultura geek, eu gosto, gosto muito desse universo. Apesar de não manjar p*** nenhuma. Hoje eu vou ser aquele cara que vai fazer as perguntas mais escrota que tem. E com a gente aqui também, ela que manja p*** alguma, a Jess. E aí, Jess, tudo certo? Tudo certo, hoje eu vou tentar não me empolgar muito, não falar muito porque... Tá bom, tá bom. Olha, eu até que me contei. Em Star Wars eu fui bem quietinha. Foi mesmo, é verdade. Mas sim, é. Esse é, de longe, o meu universo favorito. Tenho tatuagens em homenagem, tenho coleções em homenagem. Basicamente foi o universo que me inseriu na cultura fantástica. E realmente eu devo muito a ele. Devo muitos conhecimentos aleatórios, que eu não uso pra muita coisa, mas me divertem. E eu tô bem empolgada pra hoje porque tem duas pessoas aqui que eu acompanho há muito tempo, eu sou bem fã, e eu tô tentando não parecer idiota pra eles. Então podem continuar. É difícil, é difícil. É difícil. Eu já fiz isso em outro programa. Já se entregou, já se entregou. Não aguentou a emoção. Antes de apresentar os nossos convidados, falar nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, como chatando, chat.ando, ponto ali de ponto final, como vocês já estão carecas de saber. Ou então põe lá na busca, escreve chatando lá que vai aparecer. Ou também pelo e-mail falecom.com.com. Hoje nós vamos falar com os nossos convidados, que são a Inês e o Sérgio. E vamos falar especificamente de Tolkien, porque eles são parte do grupo do Tolkien Talk. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Tolkien Talkers. Michael Vannin. Ellen Silalume, nome é Tielo. Caralho, o cara tá falando catalão. Meu Deus. A gente já deu problema aqui na minha gravação. É tão bom isso, cara. Eu tô chorando aqui. Calma, Jéssica. Calma, 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 Jéssica. Toma um maracujina aí. Tudo bem. Vou tomar meu vinho aqui. Podem continuar. Como é que vocês estão hoje? Participando aqui com a gente, no nosso chateando. Muito obrigado pela presença, primeiro de tudo. Valeu. A gente que agradece o convite. Obrigada a venda da nossa parte. E estamos aqui para falar sobre aquilo que nós gostamos mais de fazer, que é falar sobre o Tolkien, né? O que é que a gente faz mais? Então, eu queria começar já falando de como... Quando a gente... Como que a gente conheceu o Tolkien e quando. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, basicamente, conheci por causa dos filmes mesmo, do Senhor dos Anéis. Na época foi... Do lançamento foi um grande, assim... Um grande hype, inclusive, ganhador de muitos Oscars e tal. E eu acabei vendo... Eu vi um deles no cinema. Creio que foi as duas torres. Agora eu não tenho certeza. Acho que foi as duas torres que eu vi no cinema. E eu fiquei, tipo, mega impressionado. E até hoje, um dos meus objetivos de vida é ir para Nova Zelândia para poder visitar lá as paisagens e ver certinho como é que é o... Como é que é o Middle-earth, que eles chamam, né? Exatamente. Hobbiton. É. Hobbiton. Vocês estão me tirando para pá? Eu mando um cerveja pra caralho e vocês vão ver. Tudo culpa do Blind Guardian, cara. Vou desfazer o teu mito aí de ir para Hobbiton porque é o seguinte, lá não tem... As casas são loucas, elas não têm nada dentro, né? As toquinhas de Hobbit. Isso eu sei, isso eu sei. Já sabe, né? É mais assim, para tirar foto por fora mesmo, né? Aquela atração lá. Então não dá para deitar lá na caminha e fazer a cena do último filme. Não, não, não. O último filme que o Gandalf aparece lá e tal, pá. Não, é só tem a porta mesmo. Estou tentando mandar de cara com a... Não, isso eu sei, mas é mais pelas paisagens também, sabe? Uhum. De ver... Toda coisa mesmo. Exatamente. Tirar aquela foto bonita para o Instagram. Exatamente, cara. Para o Tinder? Não, no meu caso é para o Tinder, né? Ah, não. É, o Tiago está na luta aí. Está na luta. Então, meninas, vocês que ouvem o chateando, o Tiago está na luta. Para vocês, meninas que ouvem o chateando e gostam de Tolkien, é já um bom assunto para puxar com o Tiago. Ah, não está afim de assistir o A Duas Torres comigo, saca? É, pode ser. A versão estendida. É, não, funciona, funciona. Tá bom. E eu quero saber do Ticão... Ô, Ticão, quando é que tu... Quando é que tu soube do Senhor dos Anéis aí, tu que é um grande fã, né? Não, então, claro, eu... Como é que é? O retorno Jedi é o meu preferido da série, né? Eu fiz essa mesma piada tosca no especial de Star Wars, só que eu falei o que é o Star Wars que eu mais gostava era o A Duas Torres. Cara, então, eu conheci o Senhor dos Anéis exatamente mais ou menos na época que tu conheceu, só que como eu jogava D&D, no caso, né, Dungeons & Dragons, que se eu não me engano, posso estar falando uma b**** absurda, ele é inspirado no mundo que o Tolkien criou? Alguém pode confirmar essa informação? Confirmado, está confirmado. Ah, viu? O Tolkien é até o pai do RPG, portanto, está ótimo. Ah, então, beleza. Então, joguei muito D&D, joguei muito GURPS, então, assim, o cara estava familiarizado com esse mundo de elfos, anões e tal. O que me pegou de surpresa é que talvez que eu não tenha pesquisado muito sobre o D&D na época, foi o tal do Hobbit, né, cara? Que pra mim é o Hobbit, isso eu nunca ouvi falar. Goblin já ouvi, anão, bárbaro, essas paradas tudo de classe, mas o Goblin não. Só que assim, cara, porra, vão me bater, né? Eu assisti e, tipo, talvez eu não tinha idade o suficiente, assim, pra entender e gostar, mas eu lembro de ter assistido depois de mais velho, assim, também não ter me chamado tanta atenção, não é aquela coisa que eu, tipo, nossa, isso aí é uma... Não, tipo, beleza, tá passando ali, a gente assiste e tal, mas não é, tipo, que assiste que nem a Jéssica, que assiste a abraçada com o boneco do Gandalf, tipo, caralho, vai, foda-o, tá ligado? Não, é só, tipo... Tanto que a maior parte que eu conheço do Tolkien é do Blind Guardian, como nós estávamos falando aqui antes da gravação, então, tipo, eu conheço mais do Tolkien por RPG e Blind Guardian do que pela própria literatura em si, saca? Mas quando eu conheci foi quando saíram os filmes também, nunca tinha ouvido falar nos livros antes disso. Entendi. Bom, já tem um conhecimento, né, pra quem dizia que era um noob. É, viu, viu. Até que sabe alguma coisa. É que é bom sempre botar a expectativa baixa pra surpreender as pessoas, tá ligado? Isso é verdade. Mas uma curiosidade aí pra ele é que quando o Dungeons & Dragons surgiu, ele tinha a raça dos Hobbits, só que aí, por causa de direitos autorais, a família do Tolkien vetou, né, entrou na justiça e tudo mais, e aí eles tiveram que tirar o nome Hobbits. E aí eles criaram uma raça parecida, que é os Hathlings, que não deixa de ser a mesma coisa. Só mudou o nome pra não dar problema de direito autoral mesmo. Isso. Ó, que tal hora, eu não sabia disso não, mas eu também nunca tinha ouvido falar dessa raça, é que no RPG eu sempre jogava com o Bárbaro, eu não gosto de pensar muito quando eu tô jogando RPG, é tipo, RPG medieval, entrou na taverna, o pau come, vamos nessa, saca? Nossa, é bem evil, né? É o evil. Sérgio, como é que apareceu Tolkien na tua vida? Qual foi a grande... Não, foi igual a vocês, foi pelos filmes do Peter Jackson. Na verdade, no ano anterior, acho que os filmes saíram no final de 2001, né, e aí no começo do ano, mais da metade do ano, um amigo meu tava lendo já o volume único do Senhor dos Anéis, e aí ele falou, olha, vai sair o filme disso aqui no final do ano, por isso que eu já tô lendo, aí eu até olhei o livro assim, mas na ocasião não me interessou muito, assim. Aquele chumaço de página, né? A capa era bonita. Aquela bíblia, né, bem? A capa eu achei bonita, aquela que tem um Gandalf andando assim, né? E aí, quando chegou no final do ano, ele me chamou pra assistir o filme, aí a gente foi assistir, e aí eu já gostei de cara da história, né, do clima, da sensação de assistir aquele filme. E aí, como eu sabia que era uma coisa, aqui não no Brasil, mas lá fora já era bem bem famosa, eu fui atrás dos livros, e aí na breve pesquisa que eu fiz, eu soube que tinha antes, tinha um Hobbit, né, que é o livrinho do Hobbit. Então, eu corri e comprei o Hobbit. E aí eu percebi que eu li muito rápido, comecei numa sexta-feira à noite, talvez, no domingo à tarde eu já tava terminando. Sempre fui de... Isso é que é humor à primeira vista, né? É isso que me surpreendeu, porque eu sempre demoro muito pra ler livro, e aí quando eu fui ler o Hobbit, eu vi que eu terminei logo a audição, aqui tem uma coisa diferente, né? Tem alguma coisa, tem um charme especial. E pronto, que me pegou. E aí, na semana seguinte, eu já fui atrás dos outros, aí eu comprei o volume único também, né, do Senhor dos Anéis, aí depois eu descobri que tinha o Silmarillion. Eu sei que quando saiu o segundo filme, as duas torres, eu já tinha lido todos os que tinham aqui no Brasil, né, que era o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, eu acho que com os inacabados ele não tinha saído, mas eu acho que saiu o ano seguinte, alguma coisa assim. E aí eu fui assistir as duas torres, todo ano eu ia, né, no cinema. Aí foi as duas torres, o Retorno do Rei, e aí eu continuei acompanhando, conforme a editora da época, o Martins Fontes, foi lançando os livros, eu sempre tava acompanhando, né? Então, nunca deixei de comprar token desde então, de consumir. E aí, só que assim, era sempre uma leitura, eu lia o livro e colocava na estante. E aí outra coisa que eu percebi que tinha de diferente, porque um dia eu fui pegar um volume único pra dar uma folheada e caiu no capítulo, no Conselho de Erond, que é o meu capítulo preferido até hoje, né? O Conselho de Erond e A Sombra do Passado, são os dois capítulos que eu mais gosto. É, eu também. E aí eu comecei a ler e eu digo, rapaz, eu vou ler tudo de novo? E aí foi uma tradição pra mim que era todo ano eu comecei a reler. E eu nunca fui de reler um livro, por mais que eu gostasse. Então, aí que eu vi que realmente tinha uma coisa diferente aí com o token. Quantas vezes tu já leu o livro, assim, por curiosidade, pra eu fazer uma comparação com uma coisa que eu gosto também, assim? Eu parei de contar na oitava, porque... Ok, ok, já é um bom número, né? Porque depois aí, ver o canal e tudo, hoje em dia é até engraçado, porque é difícil eu conseguir ler por prazer, né? Eu leio mais é pra pesquisa, pra fazer vídeos e tudo. Ah, sabe o que é isso? Mas, mesmo assim, eu tô tentando. Ano passado eu consegui fazer a leitura do Fellowship of the Ring, né? Que é a Sociedade do Anel Britânico lá, em inglês, né? E aí eu consegui fazer. Agora eu tô empacado porque eu não consegui começar as duas torres, né? The Two Towers. Porque, além disso, como eu já fico token direto, né? Toda semana fazendo vídeo e tal. E aí, às vezes, eu quero ler uma coisa diferente. Então, eu deixo um pouco de lado na parte da leitura de prazer mesmo. E aí eu vou ler Robert Howard, né? A tradição anual é engraçado, porque eu, todo ano, o primeiro de maio, eu assisto algumas corridas do Ayrton Senna, como uma tradição pra mim. Mas, voltando ao assunto do Senhor dos Anéis, do Tolkien, no caso, eu também li o Hobbit a primeira vez, ano passado, em inglês. Tem ele aqui, eu achei ele aqui na... Acho que foi na época que eu morava na Irlanda ainda. Achei ele numa promoção lá, a preço de banana, e comprei. Mas é difícil a leitura, hein? Porque é um inglês mais, assim... Refinado, né? Mais literário. Não, não sei se chega a ser arcaico, mas é mais antigo, assim. É muito do inglês do dia-a-dia, né? Algumas palavras... Algumas palavras do dia-a-dia, né? Temos que ir sempre ver. Até mesmo os próprios leitores em inglês tinham dificuldades com algumas... E tem, né? Em dificuldades com algumas palavras, com alguns vocábulos que o próprio Tolkien utiliza. Porque ele quer dar sempre esse ar de texto mais antigo e mais medieval, né? Sim. E detalhado também, né? Tipo assim, eu não li os livros do Tolkien, né? Eu sou um noob da história. Mas, assim, os relatos que eu ouço dos meus amigos é, por exemplo... Ah, o Frodo chegou num lugar que tem uma árvore. Aí diz que o Tolkien, ele pega aquela árvore e ele fica duas páginas escrevendo a árvore. Tipo, e a árvore que tinha marcas de não sei o que lá... Depende da passagem. Não, claro, tô perguntando. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se a árvore foi importante. É, quando é importante pro desenvolvimento da história, ele faz essas descrições mais longas. Mas quando não, ele passa por cima. Não tem... É toda a árvore que aparece que ele vai descrever toda a história daquela árvore, quem passou por ali. Não, e tem uma coisa que ele faz bastante, que eu tava relendo o Silmarillion esses dias. E ele, basicamente, ele conversa contigo como se tu já conhecesse a história. Ele faz isso. Ele conversa contigo falando da história como se tu já estivesse por dentro. Como os nomes na mitologia Tolkien, eles mudam. Ou eles... Uma pessoa tem três, quatro nomes. Ele, às vezes, chama por um nome X e, às vezes, muda. Por exemplo, o Eru, que, na verdade, é o Ilúvata. E aí, tu fica... Quem é o Ilúvata? Peraí. De que ele tá falando? E aí, tu tem que continuar lendo pra entender, realmente, de que ele tá falando da mesma pessoa. Só que Ilúvata, René, Elf, Iru, era o nome original. Esse tipo de coisa, sabe? E ele te conta isso como se fosse uma coisa simples. Ele não vai te explicar. Ou então, ele faz assim... Ele cita alguém fazendo referência a uma... Não sei se é a geração que eu posso dizer, mas a outros tempos. Como se a gente já soubesse, né? O que... Quem foi o avô daquela pessoa. Ou... Alguma coisa assim. Isso. Que depois... Só vai descobrir quando tu lê, por exemplo, Sumarillion ou algo do tipo. Isso, exato. Porque é uma obra... É uma obra completa. Essa é uma das magias do Senhor dos Anéis, é essa. Porque ele cita alguns fatos e alguns personagens da mitologia mais antiga. E aí fica aquele mistério no ar, né? Você fica querendo saber mais de onde é que saiu aquilo. Isso, exato. Eu vou passar a bola agora pra Inês. Quero saber dela, como é que ela chegou ao Tolkien. Como que descobriu. E é legal a gente saber dela, porque como ela tá em outro país, né? Em Portugal. Sim. Uma visão um pouquinho diferente. Olha, eu vou adiantar aí, cortando a Inês, que aqui no Brasil nós estamos melhores do que lá em Portugal. É por lá, é por lá. Meu Deus. Não quero começar essa guerra Portugal-Brasil aqui não, hein, gente? Tudo na paz. Vamos fazer uma colonização ao contrário. Ao contrário. Devolve nosso ouro. O meu coração tá tanto cá como no Brasil. Portanto, não há guerra. Não há intriga aqui. É isso aí. Paz e amor. É paz entre os gajos. Entre os gajos. Muito bom. Não, mas eu conheci o Senhor dos Anéis e Tolkien, como todos aqui conhecemos, né? Foi no início do século XXI, com os filmes. Eu era muito jovem. Era uma criança de seis anos, quando os filmes saíram. Por isso, soube alguém que disse que era muito novinho para entender a história. E isso não é critério. É desculpa, é desculpa. Eu quero meter a desculpa ali. Não é critério. Eu não fui ver os filmes ao cinema. Lá está, eu era pequenina. Mas assim que os filmes saíram em VHS, deve ter sido logo no ano a seguir, em 2002, a Irmandade do Anel. Que nós aqui é a Irmandade do Anel, não é a Sociedade. Ah, que da hora. Irmandade do Anel. É, Irmandade. Eu gosto dessas diferenças. E o nome Irmandade, ele reflete melhor a intenção original, porque em inglês é fellowship, né? Fellowship. É fellowship. E em português, é sociedade, porque fica parecendo com uma empresa, né? É. Uma coisa assim. Sociedade limitada do Anel. E aqui o nós, o não é retorno do rei, é regresso do rei também. Acho que é mais bonito. Mas pronto. Não, não. Isso aí não. Prefiro retorno mesmo. Ah, eu gosto mais do rei. Mas pronto, é gosto. Nada está mal. Eu gosto de ver o português falando, porque ele está numa conversa de dia a dia, e ele parece que está falando de uma maneira tão formal, cara. É tão bonito ver um português falando português. Eu acho que a gente tem uma outra amiga nossa também, que é portuguesa. A gente está até para trazer ela para cá, né, Mari? E, cara, toda vez que a gente fala com ela, eu e o Thiago falam, nossa, a gente se sente um troglodita falando, cara. Eles falam tão bonito, cara. Eu, para mim, não noto muita diferença. Porque nós aqui estamos muito mais habituados ao português do Brasil do que vocês, ao português de Portugal. Muita novela aí chegando. É, novela e YouTube, internet, vocês são muito mais do que nós, né? Vocês são 20 vezes mais do que portugueses. Logo, vocês estão em todo lado, né? Sim, imagino. Então, para nós não é tão estranho ouvir falar português do Brasil. Para mim é super ok e percebo facilmente. Mas eu compreendo que, ao contrário, não seja a mesma coisa. Pronto, aí é falar-se, pronto, que vimos os filmes, né? E eu e o meu irmão éramos peninos. Ficámos logo, adorámos. E acompanhei, depois das duas torres, o Regresso do Rei, não vi nenhum no cinema. Dói-me. Porque eu era criança, mas é uma dor que tenho dentro, mas nunca vai passar, né? Olha, é lidar. E depois eu lembro-me que, e porque isto tem várias etapas, eu lembro-me que na altura em que estava a sair o Regresso do Rei, vocês aí têm os cereais do Chocapic, da Nestlé? Chocapic, da Nestlé. Ah, não tem, ok. Acho que não, acho que não. É da Nestlé, é um chocolatinho, um cereais de chocolate. E havia aqueles concursos que vinham nas caixas dos cereais pequeno-almoço, sabem? Sim, sim. Ah, envia uma carta com a morada e participa nesse concurso. E nós participámos e ganhámos a banda sonora, o CD, do Regresso do Rei. Da trilha sonora? Ah, é. Nossa, isso eu adoro, isso aí falou a minha língua. Na altura que o terceiro filme saiu, nós participámos nisso e ganhámos um CD. E então, eu e o meu irmão, tínhamos duas espadas de plástico, comprámos nos chineses. E nós... Não, imagina, em cima da cama dos meus pais, com a música a dar na aprelhagem, nós lutávamos. E imaginávamos as lutas da Senhor dos Anéis. Cara, que foda, mano. Realmente, isso foi muito foda. Ainda temos as nossas espadas. São falsas, né? Claro, mas têm sentimentos. Até porque ia ser um pouco assustador ver duas crianças brincando com duas espadas medievais de verdade. É, exatamente. Ah, não, acho super ok, né? Total. Apesar de que na Europa a gente tem bastante castelo, bastante coisa medievale, ainda assim eu ia ficar preocupado. Não, e depois, pronto, eu tive mais interesse em ler os livros, não pelos filmes, mas pelos jogos de computador. Nós depois tivemos um computador, né? Um fixo. E tínhamos jogos, tínhamos a Batalha pela Terra-média, o Regresso do Rei e as Duas Torres. E foi pelos jogos que eu tive vontade de ir aos livros. Isto porque nos jogos eles falavam em locais que não havia nos filmes. E eu questionava-me, será que isto é mesmo verdade? Será que isto existe? E foi aí que eu pensei, não, tenho de ler os livros. E isto ao longo de alguns anos, não foi uma coisa assim em seguida como o Sérgio que viu o filme e leu o livro, seja jogos, seja os filmes. E depois já quando era mais crescidinha, eu devia ter o quê? 14, 15 anos para aí. É que disse à minha mãe, olha, não, quero começar a ler O Senhor dos Anéis. E assim que li o primeiro, que foi A Irmandade do Anel, eu não comecei pelo Hobbit, porque nem sabia que o Hobbit existia. Assim que comecei a ler, pronto, foi um caminho sem retorno. E uma coisa que é que... Sem regressa, sem regressa. Ao contrário do rei, a Inês não voltou. A Inês não voltou. E então, uma coisa que me fez gostar bastante do Tolkien, que é o que muita gente se queixa, é a descrição. Para mim, aquelas descrições eram e são perfeitas, porque eu imaginava tudo na minha cabeça. Eu assim, isto é incrível. Eu estou a ler uma coisa e estou a vê-la na minha cabeça. E estou a ver todo o detalhe, a pedra, a flor, o dedo do pé. Tudo. E foi isso que é o que muita gente se queixa, né? Que é a descrição lenta e nananã e nananã. Não, para mim foi incrível. E perfeito e maravilhoso. E olha, eu estou aqui. Falando sobre o Senhor dos Anéis num podcast... É, à meia-noite. Coisa de gente normal, né? Eu já ouvi falar de muita gente que leu o livro antes dos filmes, que as pessoas elas imaginavam o livro de um jeito e quando saiu o filme foi, assim, bem próximo do que eles imaginavam, assim, dos personagens, da... Também o cara descreve tudo. O cara descreve o qual é que é dos personagens. Não, mas isso aí... Não estou brincando, é brincadeira. Gente, é piada. É piada, desculpa. Não me conselhem. Isso aí foi mais é porque o Peter Jackson foi esperto, né? Ele chamou para ser designer dos filmes o John Howe e o Alan Lee, que eram artistas já conhecidos de antes dos filmes. Ou seja, quem já liu o Senhor dos Anéis já conhecia as artes. Então, quando viu aquilo, foi só a transposição do que eles viam no papel para o cinema, né? Então eles, olha, realmente, foi mais ou menos isso. E também o Ted Nesmith, que a gente tem até uma entrevista com ele no canal, ele foi também um artista que ele foi convidado, mas não pôde participar da produção, mas mesmo assim o Peter Jackson usou muito das cenas que ele criou. Mas é que às vezes acontece, assim, com outras adaptações, né? De jogos ou de outros livros até e não fica tão fiel, né? A gente pode dizer assim. Isso é uma coisa muito legal também. Mas outra coisa, por exemplo, os personagens em si, é porque é difícil quando você assiste o filme, eu tenho um pouco dessa dificuldade, quando você vai ler o livro, de apagar a imagem do filme. É, não consigo, não consegue. É, não, isso sim, não dá mais. Uma vez que viu o filme, já era. É, já era. O que foi visto não pode ser desvisto, né? Exatamente. Infelizmente. Os Hobbits, no filme, eles são jovens de 20 e poucos anos, né? No livro é 40, 50, né? Então, aí já tem diferença. Sim, sim. Aqueles elfos com o cabelo de velatom, com a orelha pontuda, quer dizer, são coisas que no livro não tem muito. Tem, tem. Tem os elfos com cabelos compridos, brilhosos e tal, mas não fala que é daquele jeito, né? Um cabelo seduzo. Não, são todos iguais, né? Não fala que os caras usam seda e hidralô e essas paradas. Brilhosas e maravilhosas. É, exatamente. Brilhosas e maravilhosas. Um personagem que eu consigo, hoje em dia, ver mais pelos meus olhos, digamos assim, é, por exemplo, o Frodo, que é um personagem muito diferente, tanto não só em caráter, mas também na aparência, que é uma pessoa muito mais velha. É um personagem que, ao longo do tempo, vou conseguindo criar a minha própria visão dele. Claro que é impossível nunca deixar de ver o Elijah, né? Mas quando tu começas a ler e lês mais sobre o carácter dos personagens, como eles são, a personalidade, isso vai acabando por moldar um bocadinho e tentar apagar aquilo que temos nos filmes. Vai ser sempre impossível, né? Eu tinha uma crush pelo Elijah, quando era criança, né? Olha aí, ó. Essa saiu do coração. Ele era um menino querido. Eu tinha sete anos. Era impossível não gostar, né? Eu acho muito bom quando fala o bocadinho. Mas deixa eu ver se vocês têm o mesmo problema que eu. Quando vocês veem ali o cara que fez o Frodo, como é que é o nome dele? Desculpa. O Elijah Wood. Ok, quando vocês veem o cara que fez o Frodo em outro filme, vocês não olham pro cara e falam, ó, o Frodo? É, sempre. Total. Claro, claro. Não, isso aí é... Nossa. Eu que não sou fã nem vi muito nem nada. Quando eu olho o filme com o cara, ó, o Frodo, tá ligado? Não, isso aí acontece com muitos artistas. É, mas eu fui bem clichê porque, na verdade, o meu crush é dando Legolas, né? Olha, ainda sou pequeno. Ah, o Cedo da Ceramidas, né? Não, o Cedo da Ceramidas. Nossa, eu achei o cara mais lindo do mundo. O cara no meio de uma batalha, banhado a sangue e o cabelo brilhando, né? Sim, maravilhoso. Os boas santos lindas. Acordei assim, acordei assim, linda. Acordei assim. E ele nem suja suas mãos com sangue. Só vai na flecha, né? Tchum, tchum, tchum. Isso é coisa de mortais. Os mortais é que se dizem. Isso. Ele derruba um olifante e continua gato. Não, essa cena é incrível, não. Esquece. Lindo. Jess, agora é tua vez. Que empolga. Porque eu sou especial, né? Eu nasci. Sim. Por último, porque é mais especial. Não, mas vocês estavam falando aí da questão de serem mais velhos e tal. Tem uma animação de 70... Tem uma animação de 78, né? Que tem ali os personagens mais, digamos assim, mais velhinhos, né? Bem estranha, claro, a animação, né? Porque a gente tá acostumada com o universo do Peter Jackson. Mas quem quiser ver eles mais velhos, tem a animação aí. Fique à vontade. Que foi, inclusive, uma das maiores influências pro Peter Jackson também. Tem um pessoal que fez uma comparação, algumas cenas. É o Peter Jackson que ativamente copiou algumas cenas e fez uma ideia. Ah, eu já vi na internet essa animação. Não é uma parada bem de série B, uma animação meio alemã, assim. Uma parada, não é um negócio assim? Isso. Ah, tá, já vi. Sim. É bem feita até pra época. Isso, pra época ela é bem feita. Se for de contextualizar o filme, até é ok. Já vi coisas piores, né? Só que tem, né? Nós temos o filme, então esquece. Bom, na verdade... Na verdade, eu conheci por meio de um crime. Não, mentira. Mais ou menos. Na época que foi lançado... Acho que foi em 2002, né? Fui lançada a Sociedade do Anel. Ou a Irmandade do Anel, como eu preferi. Eu tinha ali os meus nove anos e, tipo... Na época era fita cassete ainda, se não me engano, né? Bom, no Acre era fita cassete, mas eu não posso usar o Acre como... Mentira, que vocês iam pra Bolívia comprar DVD pirata. Não vem com esse papo, não. Não, nessa época não tinha ainda, né? Tu já contou, tu já contou. Depois, quando veio o DVD. Mas a minha irmã, na verdade... Eu conheci pela minha irmã. A minha irmã, ela assistiu Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. E ela foi pra casa e ela sabe que eu gostava de histórias. Então ela me contou a história do Senhor dos Anéis, tipo, da Sociedade do Anel. Ela sentou comigo e falou... Ai, aconteceu isso e aquilo. E, cara, eu ouvi fascinada. Sabe quando a criança ouve que a baba escorre, assim? Tipo, meu Deus, que coisa linda. Eu preciso ver isso. Só que, tipo, ela assistiu com o namorado na época dela e tal. E aí... E isso, ela assistiu com ele lá. Daí ela me contou tudo isso. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Assistiu lá. Não fala da minha irmã. Não fala da minha irmã. Não, quem sou eu? Jamais. Não, eu tava falando que ela assistiu no cinema. São três horas de filme. É, são três horas. Bom, eu te conto a história toda. Ainda sobra duas horas e cinquenta. Nossa, que árvido. Ah, essa é a piada. Essa é a piada. Uma piada. Mas ela me contou a história toda, então tá safe. Então, ela me contou. Da segunda vez que ela foi assistir, deve ser. Ah, isso, é verdade. Ou realmente ela viu duas horas e cinquenta. Tomara que não, tadinha. Mas enfim. E aí eu fiquei muito fascinada. Ela não tá aqui pra se defender, né? É, tadinha. Olha aí, ó. Verdade. Mas eu fiquei muito fascinada pela história. Eu fiquei, caraca, essa história é incrível. Essa história é linda. Eu preciso ver. Eu preciso, sabe? E aí, então, eu lembro que eu fui. Eu sempre ia na biblioteca, né? Da escola e tal. Eu acho que era a única criança que ia na biblioteca da escola. Eu ia pra ler Naruto. Nossa, não. E aí, eu vi aquela coisa maravilhosa na estante, né? Escrito Senhor dos Anéis, né? Os três volumes. Eu não posso acreditar no que tá acontecendo. Ah, já sei o final dessa história. Sim. A Jessiquinha, de dez anos, né? Olhando aquele livro, parecia maior que a Bíblia, né? Que a mãe dela mandava ela ler. Ela nunca lia. Mas ela viu aquele livro enorme. Porra, eu tenho que ler isso. Aí, eu peguei ele. E aí, até a moça disse. Ah, tem esse aqui que acompanha a história. Ela não soube me explicar. Ela só me disse que acompanhava a história. Que era o Hobbit, né? E aí, ela me deu também. Isso. Me deu o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Aí, eu pensei. Bom, eu quero ver o Senhor dos Anéis. Hobbit, eu vejo depois. É isso. Hobbit não importa. Mas eu vi. Exato. É o mesmo escritor. Eu vou ver essa... E aí, eu cheguei em casa. Cara, eu comecei a ler aquilo. E eu li. Eu não sei. Eu não li. Eu basicamente comi aquele livro inteiro. E foi a mesma coisa que a Inês falou. As músicas me transportavam, sabe? Porque eu lembrava dos filmes que eu assistia. Eu comparava muito a questão, por exemplo, da Disney. Parecia aquelas canções da Disney que na época eram muito boas, né? Que te transportam pra dentro da história. E aquilo ali, as músicas contavam outras histórias dentro da história. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, o que será que tem mais fora desse livro que eu não conheço? Então, tipo, eu não só queria ler Senhor dos Anéis, como eu queria saber de tudo. Quando eles falavam de um nome que eu não conhecia, eu pensava... Sem internet, né? Primeiro, sem internet. Segundo, estado do Acre. O que é que eu ia fazer? E aí, então... Eu podia ir na floresta e falar tu mesmo com um hobbit, que deve ser um elfo. Que deve ter lá também, né? Procurar debaixo da pedra. Não, aí é outra franquia, é Cidade Invisível, é Curuquia, é Cuca. É outra franquia, amigo. Aí o mundo... É tipo a DC e a Marvel, né? É. Não mistura os universos. E aí, tipo, imagina, né? Tu via uma criança de 10 anos com aquela Bíblia na mão, lendo aquilo. Até minha mãe ficou, ué, mas tudo bem, ela tá lendo, né? Então isso é bom, deixa quieto. Deixa a criança... Melhor que tá enchendo o saco aqui, né? É isso aí. Tá entretida, tá ótimo. Exatamente. Aí eu fiquei, hobbit, hum... Eu vou ler hobbit. E aí quando eu abri hobbit, eu pensei... É a história do bolseiro, eu vou chorar, cara. Mano, eu fiquei tão emocionada. E aí eu li... E o hobbit é pequenininho, comparado ao Senhor dos Anéis, é um folheto. E aí eu também li um folhinho, um fim de semana eu já li tudo. Eu pensei, meu Deus, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. E aí eu lembro que passou um tempinho, a gente conseguiu comprar um aparelho de DVD, né? Ó, a maravilha tecnológica da época. Diretamente da Bolívia. Isso, diretamente da Bolívia. E aí eu fui numa locadora, tinha lá DVDs do Senhor dos Anéis. Eu chorei pra caramba, peguei todos os DVDs. Esse, eu acho que era o último Samurai. Eu peguei todos os DVDs do Senhor dos Anéis na casa. Um bom mesmo. Um último Samurai, tudo a vera. Mas enfim, ganhei a assistir tudo. E depois disso daí, claro, fui crescendo e tudo mais. E consegui ter ali o Senhor Marillion, consegui ter contos inacabados. E fui reunindo. E eu nunca devolvi o livro. Ah! O quanto não tá essa multa, hein? Eu já sabia que era esse crime. Eu logo vi. Quando vi biblioteca, biblioteca nunca corre bem. Nunca. Porque elas estão lá, né? Tipo, o caribão FNDE, governo do estado. Nossa, fixe. Eu também tenho uma cassete do Titanic, que era o meu filme também preferido de infância. Eu chorava, chorava todos os dias quando via. E tem uma cassete VHS também da biblioteca da escola, que tá ali em casa ainda. Acho que era o meu filme. Ainda dá tempo de se redimir, hein? Enquanto não tá essa multa, hein? Não, mas eu nunca vou ouvir. Quem é que ia ler aquele livro? Aquele livro ia ficar esquecido lá. Deixa ele comigo. Imagina a criança de 10 anos chegando na bibliotecária. Moça, tem o Senhor dos Anéis? É a bibliotecária? Não. Alguém roubou o livro. Isso mesmo. É o Saddleman. Bom, voltando ao Tolkien Talk, a gente, todos os ouvintes, gostaria de saber como foi o início do trabalho de vocês. Vocês dois estão desde o começo? Como que foi? Não, não. O Sérgio e o César, eles são os fundadores. Eu cheguei depois. Isso foi, acho que foi final de 2015 para começo de 2016. Eu já fazia parte de um site grande aqui do Brasil, que falava sobre Tolkien. O site nem existe mais. E administrava o grupo deles e tudo. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos. Acho que eu gravei dois ou três, eu acho. E eu vi que tinha público para isso. E era uma coisa que não tinha produção de material, assim, de conteúdo tokeniano no YouTube. E eu vi que ali podia preencher essa lacuna. E aí eu chamei alguns amigos para iniciar esse projeto. Na época tinha um grupo de WhatsApp, tinha umas, acho que cinco pessoas, só o César que se prontificou, né? E aí, pronto. E a gente começou a planejar como é que a gente ia fazer. E aí, ah, vamos fazer vídeos semanais, eu vou lançar um vídeo do domingo e tu lança um na quarta. E aí a gente vai alternando. Então são dois vídeos por semana. O horário, meio dia. E a gente foi planejando tudo, né? Tipo de conteúdo, como é que a gente ia falar, assim. Lá é tudo family friend. Não vamos abordar política, religião, nada, né? Só o assunto é token. Então a gente foi montando o canal, assim. E foi aprendendo a fazer na raça mesmo, né? Conforme a gente ia gravando mais e mais vídeos, o negócio foi melhorando. No início não tinha tanto, assim, a parte visual e tal, estética. Não tinha muito. Mas o conteúdo em si, modéstia à parte, foi sempre bom desde o começo. Porque a gente sempre foi de pesquisar muito, de ler muito, de bater a informação pra saber se realmente era assim que tava nos livros, se foi isso que o Tolkien falou, né? Então isso aí sempre foi um cuidado que a gente teve. E como ali nas redes sociais, pelo menos na época, grupos de Tolkien e tudo, a gente começou a fazer essa... Não vou chamar de fanbase, porque eu não gosto dessa palavra fã, assim. Mas de seguidores mesmo, né? É, o Tolkien Talk, né? Uma comunidade, digamos assim, uma comunidade. É, a comunidade. E aí o pessoal diz, ah, Sérgio, eu te acompanho desde a época do site, não sei o quê. Até hoje, de vez em quando, aparece alguém, né? Que fala isso. Então, quer dizer, o pessoal que já vem acompanhando o que eu falo de Tolkien na internet desde 2014, talvez. Porque o Tolkien Talk nasceu em 2016, né? Fevereiro, março. Então o pessoal vem acompanhando. E aí foi crescendo, né? A gente foi gravando mais e mais vídeos. E o pessoal gostando da gente. E aí começou a aparecer os voluntários, né? Certo. Teve um rapaz que apareceu e que disse, olha, eu faço faculdade de música, eu componho algumas trilhas sonoras, eu posso fazer algumas músicas pro canal? Pode. E aí foi o primeiro voluntário que surgiu, né? É assim, eu digo voluntário, mas até eu e o César somos voluntários, né? Porque a gente tem profissões e o Tolkien Talk, ele preenche um horário que a gente nem tem, na verdade. Serão a tira do nosso lazer, né? Outras coisas que a gente podia fazer. É tipo chateando, mano. A gente sabe como é que é essa rotina. Pois é. Então, aí foi começar a aparecer os voluntários. Esse era o Lucas, que ele fazia as músicas, até hoje ainda faz. Teve um outro rapaz que ele é radialista, então ele tem aquela voz, né? Uma voz potente. Aquela voz aveludada. É, e aí ele faz narrações, né? Às vezes quando a gente precisa, ele vai fazer alguma leitura mais legal, assim, ele grava mais tempo. Mais Cid Moreira, assim, né? E aí foi, e aí foi aparecendo outros voluntários. Hoje em dia a equipe tá mais ou menos estabilizada em 10, 11 pessoas, né? Cada uma com função. Só que assim, a pessoa tem a sua função principal, mas nunca deixa de ter outros penduricalhos ali pra fazer. A Inês é a prova viva disso. A Inês, a gente tinha um grupo de discussões no Facebook, que era chamado Dragão Verde, né? Pra quem não sabe, é uma taverna que tinha no condado, no livro. E aí a gente criou esse Dragão Verde pra gente poder conversar. O nome do grupo de conversa é o grupo da taverna, porque a galera ia pra taverna beber e conversar. Ó, ó. Isso. Onde os robes se encontravam. Sabe o que? Sabe o que? Gostei, gostei da referência. É tudo pensado. É tudo pensado, né? Exatamente. Hoje em dia tá tão complicado você discutir qualquer assunto na internet que a gente resolveu até arquivar o grupo. Ele existe, mas ele não funciona mais. E aí, por que eu falei do grupo de discussões? Porque muitos desses voluntários apareceram lá. A Inês, acho que um dia, ela postou uma foto de um... de um livro que ela comprou, que era a... Como é o nome do livro, Inês? Como era o nome? Era a Cozinha... É, a Cozinha dos Senhores dos Anéis. Era a Cozinha dos Senhores dos Anéis, que eram receitas baseadas na Terra-média, né? Ou seja, no... Ah, que incrível. Que bacana. É, incrível. E aí, ela postou e aí eu comentei embaixo, assim, queremos que... Como foi, Inês? Acho que eu falei assim, queremos que você grave uma receita para o canal. Mas eu não liguei, né? Mas depois eu não liguei porque pensei... Ah, isso é naquela só para ser simpático, né? O Sérgio falar comigo. Como assim? E depois do nada recebi uma mensagem do César e eu, pera, o que é que tá a acontecer? O que é que está a passar? Aí o César comprou a ideia. Aí eu joguei, né? O verde e o César comprou a ideia e mandou mensagem para ela. E ela começou a gravar um vídeo fazendo receitas, né? Que é o quadro fixo já do canal, que é o TT Chefe. Isso aí. Ai, que legal. Ah, que bacana. Assim nasceu o Inês, né? No Token Talk. Assim nasceu o Inês. E aí hoje ela grava o TT Chefe, TT News, tem o TTs normais. TT é o que a gente chama o quadro, né? O quadro de... O vídeo, né? TT. Porque é Token Talk, então... Grava os TTs. É, porque quando a editora, a HarperCollins Brasil, que é a atual editora do Token no Brasil, começou a publicar Token, eles entraram em contato com a gente. Então, não só com a gente, né? Com vários formadores de opinião, assim, que falam sobre Token. E... Por quê? Porque eles queriam realmente falar como era o projeto deles e tudo, o que eles pretendiam publicar, como... E fazer uma espécie de uma parceria, né? Ou seja, a gente divulgar esse material, ler e dizer a nossa opinião mesmo. Nunca teve nada patrocinado pela editora. Mas dessa parceria teve vários frutos bons. Por exemplo, a gente fez vários eventos de lançamento dos livros. Por exemplo, no Brasil, né? A gente fez, se eu não me engano, no lançamento de A Queda de Gondolin... Não, A Queda de Gondolin não. Algum livro desses que eles lançaram, a gente chegou a fazer, acho que, mais de 15 capitais no Brasil. Um evento simultâneo, pra vocês terem uma ideia, né? A gente... A Queda de Gondolin, sim. Acho que foi isso. A Queda de Gondolin, né? É, Beren e Lucy também. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma rede de gente falando sobre Tolkien no Brasil todo, praticamente, né? Então, é esse tipo de parceria que a gente fez com a editora. E, fora isso, por exemplo, eu trabalhei na revisão da tradução da nova edição da biografia oficial do Tolkien. Ou seja, já tinha uma... Esse livro foi lançado em 92, com a tradução do Ronald Keynes. Foi antes mesmo de ter O Senhor dos Anéis aqui no Brasil. É engraçado, né? Quando a HarperCollins veio, eles quiseram relançar esse livro, só que eles tiveram que resgatar aquela tradução antiga, né? Eles compraram ela, porque aqui no Brasil a tradução é comprada. Quando o tradutor, ele traduz, ele meio que vende a tradução dele pra editora e passa a ser propriedade da editora, né? Então, a HarperCollins Brasil, ela adquiriu essa tradução, só que não tinha mais nem... Na época, na verdade, o Ronald, ele traduziu na velha máquina de escrever, não tinha arquivo de computador, né? E aí... Certo, certo. Eles escanharam o livro, né? Transformaram no arquivo OCR, esse arquivo veio pra mim, aí eu consertei, assim, acho que 95% dele, do que tava escrito, algumas palavras eu já ajustei pro novo padrão de tradução, e depois ela foi pra uma revisão do rapaz que ele tá no conselho de tradução, que eles chamam, né? O conselho de tradutores. E aí ele fez uma outra revisão. Então, eu... Quer dizer, por causa do Tolkien Talk, eu fiz a revisão desse livro. O Alexandre Azevedo, que ele é o designer do canal, do Tolkien Talk, ele trabalhou praticamente em todas as capas, eu acho que 99% das capas dos livros novos ele trabalhou nelas, né? Nas capas, no miolo e tudo. Então, tem o trabalho dele ali. O César, que é o cofundador do canal, ele, todo o livro do Tolkien, ele, o editor geral da editora lá, o Samuel, ele entra em contato com o César e eles vão discutir tudo do livro, de capa a capa, né? Desde o início até o final. Ah, César, o que tu acha que tem que ter aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui e tal? Então, o César, ele é o consultor da editora. Então, a gente sempre teve essa relação bem próxima, né? Ah, que bacana, cara. Com a editora. Que bacana a editora manter contato perto, próximo com os fãs, assim, pra, tipo, pra ter uma opinião de fã mesmo e quem entende, quem pesquisa sobre o assunto, no caso. Apreisando até pela qualidade da tradução, pra... Porque, às vezes, tem muitas vezes que a gente pega a tradução que vai ver, tu vai comparar com a original e não tem nada a ver, né? Isso, isso que eu ia falar. É como se fosse um Google Translator ali, traduz ao pé da letra e no final não faz muito sentido. Ah, e não recriam o estilo, parece que é tudo traduzido, mas de forma muito... Aleatória. Aleatória, sim. Só traduzir as palavras, não traduzir o estilo da linguagem, cada personagem fala de forma diferente. Não, parece que só copiam as palavras, traduzem e jogam ali pra folha. Eu acho incrível exatamente essa questão da tradução, porque, por exemplo, a gente pega os livros do Harry Potter, né? Querendo ou não, também é um livro fantástico e tal, que a tradutora, Zil, ela fez milagres, cara. Principalmente na questão da tradução das casas, né? De Grifinória, Sonserina e também uma tradução que eu acho muito legal da parte dela foi do Bichento, que é o gato da Hermione, né? Que é um gato especial, na verdade, ele consegue detectar magias negras e tudo mais. E em inglês, o nome dele seria Pernas Arqueadas. Daí, em português, a Lilian colocou Bichento, que no Nordeste é alguém de Pernas Tortas. Tipo, ela... Ela meteu uma regionalização da parada ali pra fazer sentido. Então, eu queria saber de vocês, que são especialistas aqui, qual... Por exemplo, o Ticão nunca leu, então o Ticão quer saber também. Qual é a melhor... É, exatamente. A melhor ordem de leitura dos livros, pra gente, tipo, conseguir extrair o máximo do universo. Eu acho que, em relação aos primeiros, há sempre aquela ideia fixa, né? Agora, o que vem depois, acho que aí depois depende da pessoa. Que acho que o Sérgio concorda comigo, que o primeiro é o Hobbit, né? Apesar de eu ter dito primeiro a Irmandado, foi porque não tinha conhecimento que havia mais. Então, o Hobbit, acho que é a melhor porta de entrada, porque é um livro mais simples. Sim. E é o primeiro. Sim. Foi o primeiro que o Tolkien escreveu e vem antes do Senhor dos Anéis. Depois, é passar para o Senhor dos Anéis, que é aquela obra imensa, perfeita, maravilhosa, que segue o Hobbit. E depois aí, nós é que aconselhamos passar ao Silmarillion, que, supostamente, é aquilo que vem antes do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Exatamente. É o Antigo Testamento. Mas é verdade. É o Antigo Testamento. O Hobbit e o Senhor dos Anéis passam-se na Terceira Era, né? E o Silmarillion passa-se maioritariamente na Primeira, depois tens um bocadinho na Segunda e, no fim, tens um bocadinho na Terceira. Não, mas é que o Silmarillion é tão denso que há quem leia primeiro e é super ok. Mas é tão denso que tu podes acabar por te perder um bocadinho. E foi como o Sérgio disse há pouco, que nós, quando estamos a ler o Senhor dos Anéis e o Hobbit, nós temos ali aquelas palavras, aqueles lugares, aqueles personagens, que nós pensamos, o que é isto? E é isso que te faz ter curiosidade para leres mais. Por exemplo, eu quando li o Senhor dos Anéis, eu tinha uma listinha num caderno onde apontava todos os nomes de personagens e locais que o Tolkien colocava ali e tu pensavas, o que é isto? E depois eu ia ao computador e à internet e eu pesquisava. E eu estava ali horas e horas e link atrás de link e link atrás de link. O que é isto? Não eram só três ou quatro livros. O que é que está acontecendo? É porque acontece muito, por exemplo, tu está lendo, aí tu passa por um nome e tu pensa, peraí, eu já vi esse nome antes? Aí tu, não, mas eu não vi. Ou já vi? Aí folhei um pouco e não achia mais e aí fica tipo, tá, desisto. Vamos seguir o jogo. Eu apontava tudo no caderninho que era para quando fosse à internet porque na altura não havia assim Wi-Fi como há hoje em dia, né? Eram aquelas placas que tu ligavas ao computador, iniciavas a internet e depois no fim saías para não gastar, né? Nossa, internet riscada. Eu fazia, apontava tudo e ao computador via e só me fazia querer ler mais e mais, pronto. Mas por isso acho que o Sérgio concorda, né? Hobbit, Senhor dos Anéis, Marriott. Depois disso, tens os contos inacabados, né? Tens os três grandes contos e tens a história da Terra-média, mas isso já é um passinho cada vez, né? Você não vai passar! Bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre a gente está chegando no fim daqui a pouquinho. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Tolkien Talk. Qual que são, assim, o que vocês estão planejando até para esse ano, né? De 2021, 2022, com a passagem da pandemia. E o que vocês, assim, estão nos planos? Então, nós começamos no final de maio o nosso programa de membros. Temos três níveis, membros no YouTube, na nossa membership. Temos três níveis, escudo de ferro, escudo de Galvorn e escudo de ouro. Em que quem assinar, pronto, esse serviço de membros tem direito a conteúdos exclusivos, composto na comunidade, temos lives também, uma live por mês no canal e também episódios das histórias não contadas com bastante antecedência para quem é membro. Neste caso, agora na sexta-feira que vem, agora no dia 25, vamos ter a nossa primeira, quer dizer, já tivemos a primeira live exclusiva para quem é membro. Ou seja, é um conteúdo que só quem paga tem acesso. Isto não interfere de forma alguma com o conteúdo que nós já fazemos gratuito. Isso não diminui, é apenas um acrescento para quem nos puder ajudar, né? Porque a verdade é que o dinheiro ajuda em tudo, né? Mesmo para investir no canal, obviamente. E é uma forma de quando trazemos mais conteúdo e mantendo sempre a qualidade de sempre do canal. Além do programa de membros, a gente tem vindo com uma parceria legal com o Submarino, né? O site de vendas. E aí, por exemplo, a gente tem conseguido desconto até de 20% aí em alguns lançamentos. Então o pessoal que acompanha aí tem aproveitado bastante, né? É. Com esses descontos e tal. Ah, que bacana. Você não vai passar! Então tá, muito obrigado mais uma vez. E... Ticão. Olá. Valeu. Valeu, valeu, cara. Hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre Tolkien. Apesar de que eu pensei... Tá pronto pra começar a ler. Apesar de que eu fiquei confuso se a galera que lê pra... Entende que o nome de um cara é esse e foi pra lá e papou. Eu só pensei... Meu Deus, eu tô mais perdido do que cego em tiroteio aqui. Mas, cara, então eu vou... Agora eu vou... Ficou como desafio. Agora eu tenho que ler o Hobbit aí. Mas, cara, bom receber o pessoal mesmo aí. Eu tenho aqui. E ver vocês empolgados falando sobre isso e tal. Eu só fico pensando, cara, eu só não tô tão empolgado que não tão falando sobre Shadow of the Colossus. Porque se fosse Shadow of the Colossus, eu ia estar falando assim. Nossa, 10 vezes mais todo mundo. Mas é isso aí. Obrigado e até a próxima. Não é que agradeço também pelo convite. E também foi o meu primeiro podcast por isso, olha, pessoal. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Por isso é que eu tava também um bocadinho nervosa. Uma pessoa até é destas mídias, mas quando é a primeira vez fica sempre chancionada. Hoje é porque a gente já tá no episódio 20 quase. Então tá normal. Mas quando a gente começou também era dar aquele friozinho na barriga e tal. Então agora já tá mais... já tá normal já. Valeu. Muito obrigada, Inês, também. Obrigada. Eu fico muito contente. Jess, muito obrigado, viu? Ai, gente, que episódio gostoso. Meu Deus do céu. Eu tô tão feliz. Galera, muito obrigada. Obrigada, Tolkien Talk. Obrigada, Inês. Obrigada, Sérgio, por terem vindo. Foi excelente. Pessoas que estão ouvindo, assistam Senhor dos Anéis todos os anos com versão estendida. Porque se não fizerem isso, o Sauron vence. Beleza? Beleza. E, bom, eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pra todo mundo, então, é... Ten enomentilva. Até logo. Isso, o que que é? O que que é? É a tua mãe isso aí. Começa a me xingar assim, caramba. É a tua mãe, Tiago. É a tua mãe. Até logo, gente. Obrigada. Beijão. Tá bom. Valeu. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Chateando volta semana que vem. Obrigado. Até uma próxima já com livros lidos, né, pessoal? Isso aí, devia de casa. Exatamente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Um beijinho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto